Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Inácio descobre que Esther casou com seu pai. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Henrique Sobral vai para a corte passar uma temporada por lá e acaba conhecendo Esther. Ele se apaixona pela Esther e ajuda Esther que está completamente arrasada. Henrique Sobral pede a Esther em casamento. Eles se casam na corte e o Sobral não conta para ninguém, diz apenas que tem uma surpresa para todos. Sobral chega na fazenda com a Esther e apresenta para todos como a sua esposa. E o Inácio desce as escadas e diz, meu pai, o senhor chegou e se dá de cara com a Esther. Inácio e Esther ficam se olhando e o Sobral se aproxima e diz, meu filho, essa é a minha esposa. Nós nos casamos na corte. Inácio fica chocado e a Esther, assim que vê o Inácio, ela tenta se controlar para não chorar. Esther fica completamente sem palavras e mais tarde, Sobral sai, Esther está sozinha no quarto e o Inácio vai até o quarto, olha para Esther e diz, sua prostituta, não é isso que você é, hein? Só cocote, você planejou tudo e a Esther diz, o que planejei e o Inácio diz, coincidências, tem limites. Meu pai, você estava atrás dele desde o começo e a Esther diz, eu não sabia que ele era o seu pai. Aliás, quem era o seu pai? Mentiu o tempo todo, deu nome falso e o Inácio diz, eu dei o nome do meu avô e a Esther diz, era falso. Essa foi a menor das mentiras? O amor que sentia por mim, hein? A vida que íamos passar juntos, hein? Que você não podia viver sem mim. Esther chora e o Inácio diz a verdade, eu escrevi para você e a Esther diz, é mentira. Eu li a sua carta, eu li, hein? E quem que me diz, quem que me garante que não foi você que pôs o seu pai no meu caminho? Mais uma mentira, mais uma trama, hein? A sua especialidade, seu mentiroso, estava brigado com ele e vingou-se dos dois, foi isso? Inácio diz, nós nos reconciliamos há muito tempo. Quando a minha mãe morreu, eu escrevi imediatamente para você, eu não poderia deixar a fazenda? Você leu a minha carta e a Esther diz o quê? A sua carta era de rompimento, dizia que ia se casar com outra. E o Inácio diz, que loucura é essa? Ah, não. O que você está inventando agora? Esther fica sem acreditar e diz, não, não pode ser. Você se casou. E o Inácio diz, não, eu não me casei, eu não vou me casar, nem pensei nisso. E a Esther diz, eu soube que você teve uma decepção. Eu soube por uma mulher que te desprezou. E o Inácio diz, eu não quero casar, agora para mim isso é passado. Passado. E a Esther diz, Inácio, preste atenção. Agora eu entendo tudo? Claro. Alguém preparou uma armadilha contra nós. E o Inácio diz, como assim? Inácio sai do quarto, volta para o quarto e diz, se pensa que vai me enganar, se pensa que eu vou acreditar em você, se quer por um segundo está enganada. Como assim ler uma carta que eu não escrevi e por isso me abandonou? Hein? Claro, achou um figurão com mais dinheiro. É mais fácil, né? Eu não tinha nenhum. Você queria dinheiro e agora aparece aqui casada com o meu pai, Barão. Claro, não havia partido melhor. Esther diz, eu li a sua carta, sim. E foi o pior momento de toda a minha vida. O seu pai surgiu quando eu estava transtornada, fazendo uma toliça atrás da outra, destruindo a minha vida. Como eu podia imaginar que ele era o seu pai? Me diga, como? Esther chora muito e diz, o homem mais carinhoso do mundo, mais bondoso, estava arrasada. Ele me consolou. Ele cuidou de mim. Ele foi tão generoso, sem pedir nada em troca. Nunca pediu nada em troca. Nada. E eu não tinha mais nenhuma ilusão, eu não acreditava mais no amor, na paixão, eu não acreditava mais em nada. Esther chora muito. E o Inácio está completamente transtornado, super nervoso. E disse, você não vai me fazer de bobo e nem ao meu pai. Mostra. E Esther diz, mostra o quê? E o Inácio diz, a carta que eu digo que eu me casei. Hein? A única vez que eu anunciei meu casamento foi para fazer o papel de palhaço da corte. Só neste momento, mas nunca mais. Me mostre a carta que você diz ter lido. E a Esther diz, eu não tenho, eu não sei. Se eu joguei fora, se eu guardei, eu estava tão transtornada. E o Inácio diz, para de mentir. Você não vai arruinar a vida do meu pai como fez com a minha vida. Ele não merece, é um homem bom. Ele não merece isso. Ele é justo, ele é honesto, ingênuo até. Como eu. Agora, eu sei porque, eu sei porque você se comportava daquele modo. E a Esther diz, eu jamais vou fazer mal ao seu pai. Nunca. Nunca farei nada contra ele. Porque ele me salvou. Eu me casei com ele. E o Inácio diz, não adianta. Não adianta. Você sabe como enganar os homens, mas eu a conheço muito bem. Eu vou contar tudo para o meu pai agora mesmo. Ele não vai passar pelo que eu passei. Eu não vou permitir. Eu quero vê-la expulsa da fazenda. Volte ao salão. Ganhe a vida na rua. Destruir a vida de meu pai. Você não vai. Inácio sai do quarto e Esther chora muito, arrasada. E esse foi o capítulo do dia em que o Inácio descobre que Esther casou com o seu pai. E a Esther descobre que Inácio é filho do Sobral. Esther chora muito. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. O que vocês acharam?